Veio se converter? Se batizar? Ou será que você veio atrás de mim? Atrás de você? Eu? Eu tô brincando. Calma, não precisa me levar a sério. O que eu faço? Eu quero bater nela! Nosso sumo sacerdote Zesta tá transando por aí enquanto prega. É, quer dizer, ele tá fazendo transações espalhando as glórias da água. Olha, você vai ter que voltar outra hora. Tá bom, mas uma maga e uma sacerdotisa passaram por aqui? Ah, se você tá procurando por elas... Aliás, a mulher que veio junto com você tá sendo apedrejada pelas crianças. Toma! Sai daqui, seus pirralhos! Kazuma, até as mulheres e as crianças dessa cidade estão em um outro nível. Então guarda o seu amuleto de Eri, está fazendo de propósito... Eu me recuso! Eu me recuso!